Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde terminou há pouco o casamento real entre D. Duarte, Pio de Bragança e D. Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes do Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos e o casal real está agora num porto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém.